Presidência nos termos do parágrafo primido do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Presidência suspende os trabalhos por cinco minutos. Presidência suspende os trabalhos por cinco minutos. Conselho a palavra o deputado Sargento Rodrigues para apresentar requerimento de sua autoria. Presidente, o primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, conforme o artigo 100, inciso 6 do Regimento Interno, seja realizada a visita ao comandante-geral da Polícia Militar no município de Belo Horizonte, para demandar a revogação imediata do Memorando 17.003 de 2019, editado pela 17 RPM, expedido em 25 de novembro de 2019. Em votação, requerimento, senhores deputados, que o aprovo permaneça como se encontram, aprovado. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos mentais, seja realizada a visita à 23ª área integrada de segurança pública, AISP, que compreende a 17ª Companhia da Polícia Militar, com a 16ª Delegacia da Polícia Civil, na Rua Jordânia, 303, bairro Ouro Preto, no município de Belo Horizonte, para conhecer o trabalho realizado pelas forças policiais e na oportunidade de verificar em loco a infraestrutura e logística do local, as instalações físicas da unidade, o efetivo, os equipamentos disponíveis, enfim, as condições de trabalho dos policiais civis e militares ali lotados. Esse é o segundo requerimento. Em votação, o requerimento, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Presidente, eu queria apenas fazer aqui um encaminhamento, já que nós estamos com o tempo tranquilo, presidente. Cinco minutos. Deste requerimento, o primeiro requerimento, eu tenho tido um cuidado ao longo dos anos nessa casa, e aí entra governo e sai governo, entra governo e sai governo, e a gente percebe que diversos órgãos da estrutura do Poder Executivo, secretarias, instituições, têm extrapolado, presidente, a delegação legislativa, expedindo atos que venham exorbitar o poder da delegação legislativa. Este requerimento, para fazer uma visita, até para poupar o próprio comandante-geral da Polícia Militar, o coronel, o coronel comandante da 17ª RPM, Otterson Luiz Nocele, este coronel expediu o memorando 17-003 de 2019, com o seguinte teor, coisas que dão arrepio no legislador, e principalmente no legislador constituinte, através de um memorando, ele diz o seguinte, eu vou aqui deixar de fazer a leitura dos considerandos do requerimento, aliás, do memorando deste coronel, editado agora dia 25 de novembro, para ir exatamente... É um memorando. Na verdade, é um ato como legislador, e é o que causa no uso arrepio. Então, o coronel, edito o memorando, dizendo o seguinte, todos os comandantes de frações destacadas da 17ª RPM, nos seus mais diversos níveis, comandante de batalhão, comandante de si, comandante de pelotão e destacamento, que pretendam se ausentar das frações onde trabalham, ainda em que horário de folga ou de descanso, deverão comunicar sua intenção respectiva direta, de forma antecipada, salvo como tratado de translado habitual. No item 5.3, ele diz o seguinte, todos os oficiais lotados na 17ª RPM, ainda que não sendo comandantes de frações destacadas, deverão cumprir o contido no item 5.2, que eu acabei de ler. Mais adiante, nos deixa mais estarecido, porque eu disse o seguinte, o item 5.4, ao ser comunicado a intenção de deslocamento do subordinado, o chefe direto deverá avaliar o caso concreto, podendo negar o pedido quando houver real necessidade de serviço. Ou seja, deputado Virgílio, eu fiz aqui uma longa fundamentação do requerimento, mas é o coronel editando o memorando e violando a cláusula pétrea da Constituição, diversas delas. Primeiro, o direito de revir, que somente o legislador constituinte, e não o legislador derivado, não são os atuais deputados federais, os senadores, que poderiam propor alteração em cláusula pétrea. Além disso, a administração pública, a administração pública, ela é regida por princípio. O primeiro princípio, esculpido lá no artigo 37, é a legalidade. Mais adiante, no rol de causa das pétreas, nos termos do artigo 5º, inciso 2, diz o seguinte, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aí, não se diz em virtude de decreto, regulamento, resolução, portaria ou quejandos. Diz-se em virtude de lei. Logo, a administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, só se estiver previamente embasado em determinada lei. Esse grifo é do grande administrativista, Celso Antônio Bandeira de Mello, na sua obra, curso de direito administrativo, edição 2006. Ou seja, o coronel, através de um memorando, ele quer determinar o subordinário, que o subordinário tem que pedir ao seu chefe direto, no dia de folga ou de descanso, não é de trabalho não, se ele poderá ausentar do município ou não. Então, são aberrações. Seria plantão? Ele estaria de plantão? Não. De folga e plantão? Não, de folga. Não, não. De folga. De folga e descanso. Que existe... Não, não. Não é plantão, não. É de folga e descanso mesmo. Às vezes, médicos ficam de folga, mas antigamente um BIP. É. Esse instrumento de convocação urgente, inclusive a Justiça do Trabalho, disse que era, tinha que ser remunerado. Exatamente. É, exatamente. É a folga, mas se ele estava à disposição, então é considerado. Mas não é o caso. É considerado plantão. É de folga. Senhores deputados, eu tenho mais um minuto que eu tenho que encerrar. Eu gostaria, presidente, era só para dizer do tamanho da aberração jurídica que é o ato. Apenas para deixar isso consignado e nós faremos a visita ao comandante-geral solicitando a imediata revogação do memorando. E, por outro lado, presidente, conversando com o presidente desta casa, o deputado Agostinho Patrus, por orientação dele, nós procuramos a consultoria desta casa. Já está sendo editado um projeto de lei para que a Assembleia seja muito mais eficaz ao suspender, ao revogar e prevendo punição para esse tipo de ato administrativo que vem exorbitar o poder da legação legislativa. Presidente, agradeço a vossa excelência. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias e ordinárias e determina a lavatura da arca. Obrigado. Obrigado. Obrigado.